E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz estou aqui novamente no GTA V Online E gente, seguinte, hoje estou aqui para fazer o nosso primeiro parkour com o Hotfring, que é o carro NASCAR né gente Eu vou chamar assim, carro NASCAR, e olha a cor que eu coloquei gente, rosa meus amigos, rosa Mano, eu coloquei essa cor no nosso carro de NASCAR, porque eu achei uma cor bem chamativa, tá ligado? Então gente, partiu, pisar fundo, será que hoje gente vai dar bom, olha só aquilo ali em cima gente Tem slowdown aqui gente, me salvei muito, calma, calma fio, a galera já quis me bater, mas eu só esquivei Nossa senhora, olha o nível, olha o nível pessoal, olha o nível, olha o nível do skill test Eu já tinha feito pessoal, a nossa primeira corrida com o carro NASCAR, mas parkour eu não tinha feito ainda não Eu não tinha feito nenhum parkour ainda com o Hotfring, o carro NASCAR, eu acho um carro bem legal Ele, ele anda bastante, só que o único defeito dele é que ele derrapa demais É um carro muito escorregadio mano, esse aqui é liso Esse carro aqui é liso pessoal E gente, vamos explodir aqui embaixo em joinha, beleza? Conto com o like de vocês, porque hoje eu tô muito, olha só, eu consegui pegar muita vantagem Calma Calma, muita calma do mundo Porque aqui o negócio é É meio manual gente Não é automático não galera, é manual Então aquele likeão aqui embaixo é um monstro Porque hoje eu tô sentindo gente Eu tô sentindo que eu vou conseguir imitar A plataforma é rosa e o nosso carro NASCAR é rosa também Não dá pra ver nada praticamente Beleza, tudo de first Eu não precisei resetar em nenhum momento ainda gente Hum, olha a arrancada dele A arrancada dele não é muito legal não gente Ele é bem pesado, então ele acaba patinando bastante na arrancada Mas ok Ok pessoal, ok Já tô como pessoal, já tô como Já tô ficando profisso ou não tô? Tô ficando profisso ou não tô rapaziada? Gol, olha a bola de futiba Só quero pegar aquele checkpoint Beleza, a plataforma cortada ao meio Olha a explosão Este carro de NASCAR ele é uma explosão Calma lá, agora eu já chego cortando pra cá Tamo ou não tamo voando gente? Que isso? Tô até com medo pessoal Eu tô até com medo porque hoje eu não resetei nenhuma vez Tô passando tudo de first É, eu confesso que E aqui Opa, opa Valeu meu feio Valeu mano O brother acabou me ajudando ainda um pouquinho gente Assim, só um pouquinho Nossa pessoal Hum, volta Volta Lipão Volta, volta bastante Porque agora aqui pega mesmo hein Aqui pega mesmo rapaze Que isso gente Eu só fui falar De resetar mano Que o carro já parece que começou a perder a linha sozinho Mas ok gente Tá tudo sob controle por enquanto Vamos pegar esse checkpoint aqui Eu acho que todo mundo achou que eu não ia conseguir passar Confessem Você achou aí que eu não ia conseguir passar Não é não? E gente Não se esqueçam de me seguir Lá no meu facebook Já curta minha fanpage lá galera Minha página A página do canal Que vai ter muitas novidades Então vocês que sempre estão acompanhando os vídeos aqui Curta já minha página Meu Deus do céu mano Nossa senhora Nossa senhora foi o fino Meu Deus do céu mano Tô mitando hoje Que isso meus amigos Nossa agora foi por pouco hein Tava muito bom pra ser verdade Vamos resetar Torcer Uma vez que eu resetei Pessoal Ih rapaziada Ih rapaziada Quero pro maluco R também É que ali é um pouco difícil Gente Ali na verdade é muito tenso Nesse busão Ah agora emocionei Emocionei Mano emocionei Segunda vez que eu reseto E aí o carro pega mesmo Tá ligado Beleza Deu pra passar em cima Do vagão de trem Só que Agora tem um problema O primeiro colocado É uma volta Não É corrida ponto a ponto Olha Olha isso Que louco gente É um Parece um trackman 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 Carro NASCAR Gente Carro NASCAR Esse carro aqui É Toperson Galera Toperson demais Eu queria muito Gente Assim muito mesmo Que tivesse um obstáculo Muito difícil Que ninguém conseguisse Passar Mas aí não Né gente Eu erro Mas eu erro Pra chegar em segundo Nossa Que imitada Que foi essa Filhão Gente Eu não sei se Era pra gente Não Não era pra ir nesse loop Não gente Esse loop aqui É pra gente pegar A linha de chegada Mano Controlei o fino Do fino Tamo junto galera Nós Foi esse daqui O nosso primeiro Parkour hoje Com o carro NASCAR Gente Que final Épico Clã Épico demais Gente Ali no final É Eu não sei se a gente Tinha que Encostar naquele loop Que eu encostei Mas não Eu acho que não O nosso objetivo Só era fazer a rampa E encaixar na outra Plataforma E pegar o checkpoint E eu fui muito rápido O que que eu fiz Eu controlei o meu super E eu caí certinho Na plataforma Galera Eu acho que eu consegui Controlar muito 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 demais Mano Demais Demais Show de bola gente Vamos ver onde que tá o pessoal Hum Essa portezinha aqui É tensa mesmo Viu Olha só Ele já quis pular De uma plataforma pra outra Mas e fica muito difícil Galera É difícil demais Mas gente Gostei muito dessa Corrida aqui hoje Com o carro NASCAR E seguinte Vocês acham que a corrida Vai acabar por aqui Vocês estão enganados Eu tenho mais uma corrida Com o carro NASCAR Eu nem avisei No comecinho do vídeo Só quem tá assistindo Mesmo pra valer Beleza Que vai aqui acompanhar Até o final E vai ver essa corrida Super épica Que eu tenho aqui Pra puxar Como uma corrida bônus É uma corrida bem curta Eu acho Porque é algo Em torno de Dois quilômetros Eu acho Um ou dois quilômetros E é uma mega rampa Com o carro NASCAR Exatamente Então galera Fiquem ligados Eu conto aqui embaixo Com o joinha de vocês Galera Porque hoje Foi top Ou não foi top Deixa aqui embaixo Um like Quem é novo No meu canal Já se inscreva Aqui embaixo Só de ser o vídeo Clicar no botãozinho Vermelho Aqui embaixo Do vídeo Pra você não perder Nadinha Do canal Beleza Pra você não perder Os próximos vídeos Aqui do meu canal Clica no botãozinho Vermelho Só aqui embaixo E gente Estão preparados? Eu volto com vocês Assim que eu puxar A corrida do repeteco Então part Tchau Estou de volta galera Olha só Mega rampa do Hot Ring Mega rampa do Hot Ring Mega rampa subida E descida Only Hot Ring Que é o nome Desse carro NASCAR E agora sim Vamos com ele Laranja Mano Aquele rosa Estava feio Meus amigos Meu amigo Aquele Né personagem Estava feio? Yes Estava feio Vamos nessa pessoal Mega rampa Com o Hot Ring Eu vi gente Na minha feira Tipo algo fantástico Em cima do mar Top galera Fiquem ligados aí Mande energias positivas E let's go Eu notei que tem gente Que não vai ir com o Com o carro NASCAR Que isso gang Que isso gang Ih rapaz Tem uma, duas, três, quatro Comigo tem cinco Cinco pessoas Ih rapaz Eu acho que bugou pro pessoal Bugou eu acho Mas só vamos Pra mim não bugou E pra galerinha Que tá jogando comigo Também não Olha Que isso Mita Olha a cambalhota Olha a cambalhota Olha a cambalhota Meu Deus do céu Eu pensei que ia mitar Gente Só eu que explodir Uma caça galera Uma caça Que eu já tô vendo eles É bugou pro pessoal Gente O spawn Bugou pro pessoal Eles não tão conseguindo Voltar aqui pra base Nossa quase que a galera Me bate velho Nossa olha esse loop Olha que louco esse loop Partiu Que isso mano Olha só essa mega rampa Com o hot ring Gente fantástico 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 Eu quero fazer uma corrida Assim com a Com a moto Gente com a bate Já pensou Uou Ah moleque Ah moleque Marofu Ninja Pessoal Marofu Ninja Demais Teve um maluco Que já explodiu Os cones aqui Nossa Olha isso Parece Corrida de Fórmula 1 Um monte de curva Legal Legal Ah é que o pessoal Apelou Pegou uns Alguns carros Que não são Carros de De NASCAR Nossa Fiz essa curva Nossa que ultrapassagem Perfeita Que eu fiz Vamos nessa Olha o loop Olha o loop Olha o loop Mega rampa De hot ring Céééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé vem a dúvida. Eu cheguei na primeira posição ou cheguei em segundo? Vocês estão ligados que eu sou o rei da segunda posição. E vamos ver, galera. Muita calma nessa hora. Beleza, galera. Não basta chegar em first na primeira corrida. Eu tenho que chegar em segundo. Eu tenho que chegar em segundo no repeteco também. Olha só. Top, gang. Top demais, gang. E, galera, infelizmente bugou pra algumas pessoas aqui embaixo. O pessoal tenta resetar, mas não consegue voltar. Pô, que carro legal dele. Um esportivo. Nem me lembro qual esportivo que é esse. Legal. Gostei bastante das rodas dele. Manos, corrida bônus, então. Essa mega rampa. Mega rampa e subida com o carro NASCAR. E no finalzinho um flip pra gente pegar a linha de chegada. Ia ser bem mais divertido se a corrida fosse bem mais longa, mas... Foi bacana, galera. Pra gente fazer aí um... Uma corrida bônus, né? No repeteco. E olha só. Quem pegou o carro NASCAR se saiu bem melhor. Teve muita vantagem. Aí sim, hein, gang? Mas então, quem gostou, já esmaga aqui embaixo um like pra fortalecer. Hoje mais um teste com esse novo carro aqui do GTA. E se vocês são novos no meu canal, se inscrevam aqui embaixo no botãozinho vermelho. Já curto a minha página do Facebook também. Tá aqui embaixo na descrição. O link da minha página é oficial. Que é Lipão Gamer Oficial. Curte lá que vai ter muitas novidades. Beleza, gente? Um abração aqui do... Lipão. Até a próxima e... Fui!